Olha, uma das coisas mais legais na física é que existem coisas surpreendentes. Olha o que essa velhinha está fazendo. Ela está utilizando o fogo sobre uma sacola plástica. E você talvez se pergunte, por que cargas d'água essa sacola plástica não derrete no fogo? E é aí que entra a tal da água. O que a água aí está fazendo? A água, ela aumenta de temperatura até 100 graus Celsius. E a partir daí, ela entra em ebulição e não aumenta mais de temperatura. O plástico a 100 graus Celsius não chega a derreter. Então, a água é quem está controlando a temperatura. Ela recebe o calor e distribui para as demais regiões onde a gente tem o peixe. Não estou falando agora se isso é cancerígeno ou não. Aí, deixo para os biólogos, médicos e professores de química que vão falar sobre o plástico.